Eu sei que eu sou bonita e gostosa Sei que você me olha e me quer Sou uma fera de pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa Eu tenho veneno dos doces da boca Eu tenho um demônio batado no peito Tenho uma faca no brilho dos olhos Tenho uma louca dentro de mim Eu sei que eu sou bonita e gostosa Sei que você me olha e me quer Sou uma fera de pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa Posso te dar um pouco de fogo Posso prender você, meu escargo Faço você feliz, sem medo Vou fazer você ficar louco Muito louco, muito louco Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim De mim Eu sei que eu sou bonita e gostosa Sei que você me olha e me quer Sou uma fera de pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa Cuidado, garoto, sou perigosa Posso te dar um pouco de fogo Eu posso prender você, meu escargo Faço você feliz, sem medo Vou fazer você ficar louco Muito louco, muito solto Dentro de mim 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 Eu posso te dar um pouco de fogo Eu posso prender você, meu escargo Faço você feliz, sem medo Vou fazer você ficar louco Muito louco, muito louco Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim